Há 27 anos, a Castelo Móveis Decorações vem fazendo parte da história de vocês, nossos clientes. São tantos lares e sonhos que realizamos juntos e para comemorar essa trajetória, esse ano não poderia ser diferente. Vem aí a quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações, do dia 15 ao dia 31 de maio, tudo com 27% de desconto à vista. 27 anos, 27% de desconto à vista. Venha nos fazer uma visita. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.